Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre a ação da Petrobras, que no dia de hoje está sendo destaque, subindo aqui mais de 4% apenas no dia de hoje. Se a gente pegar aqui o ano de 2023, a gente vê aí uma subida de 6,72%, então realmente uma alta bem significativa no dia de hoje. Hoje a gente vai repercutir aqui essa notícia que saiu no Infomoney, saiu em outros locais também, mas eu vou pegar a do Infomoney, mostrando que a ação da Petrobras, e não só da Petrobras, as outras petroleiras, a April também subindo, a Petro Recôncavo, a 3R, então todas as empresas do setor de petróleo subindo bastante, mas a bolsa caindo. A gente pode ver aqui que geralmente quando a Petrobras sobe forte, a bolsa acaba subindo também, o índice, o Ibovespa acaba subindo também, porque a gente sabe que o Ibovespa é um índice que a gente pode dizer que ele é mal feito, ele tem aí uma grande participação da Petrobras, da Vale, de bancos, então quando os bancos, ou a Vale, ou a Petrobras sobem forte, geralmente o Ibovespa acaba sendo puxado para cima também. Mas aqui a gente vê que essa alta aí das petroleiras, particularmente da Petrobras, a gente vê que não está fazendo esse efeito, então na verdade essa queda do Ibovespa poderia até ser pior se não fosse essa subida aí das petroleiras. E por que isso está acontecendo, pessoal? Isso está acontecendo muito por conta aí de uma decisão da OPEP, a OPEP a gente sabe que ela funciona como um cartel do petróleo, então o que aconteceu? A Arábia Saudita informou ao mundo que fez um corte na produção de petróleo, um corte de aproximadamente 5%, então quer dizer, a produção diária da OPEP sendo cortada em 5%, isso fez com que o Brent subisse, porque diminuiu aí, pessoal, a oferta do petróleo, então o Brent subiu, a gente vê aqui, subiu 6%, foi para 84 dólares o preço do barril. E isso, claro, então aumentou aí as cotações das petroleiras, a gente sabe que essas empresas de commodities, as cotações delas aí no curto prazo seguem muito o movimento da própria commodity. Então aquelas empresas aí que lidam com aço, elas oscilam aí a cotação conforme o valor, o preço aí do aço, as empresas de papel e celulose também têm esse movimento e as petroleiras aí não é diferente, elas têm esse tipo de movimento também. Então é por essa razão que a gente vê a Petrobras subindo tanto no dia de hoje e contendo aí uma queda que poderia ser muito maior aí do Ibovespa. A gente pode ver aqui que esse corte voluntário aí da OPEP, ele vai de maio até o final do ano, até o final de 2023. Então quando a OPEP faz esse tipo de corte, por isso que eu falo, ela funciona como se fosse um cartel, então ela mexe muito nos preços, tanto para cima quanto para baixo do petróleo. Então quando ela faz esse tipo de corte, ela reduz a oferta, consequentemente o preço aí do petróleo acaba se valorizando. Quais as consequências disso? A gente sabe que um petróleo mais alto aí pode ser muito bom para as petroleiras, porque impulsiona aí os resultados, o lucro dessas empresas, mas também pode significar aí um aumento da inflação, petróleo mais alto, aumento da inflação. E com isso a gente sabe o que pode acontecer também, pode ser que esses juros que já estão aí muito altos, que eles possam seguir aumentando ou seguir nesse patamar aí por um bom tempo, então diminui aquela expectativa que todo mundo tem do momento em que os juros vão cair. Claro que em algum momento isso vai acontecer, a gente sabe que os juros são cíclicos, mas claro, quanto maior o preço do petróleo, mais tarde parece que fica essa queda aí dos juros, pessoal. Falando aqui da Petrobras, que é o tema desse vídeo, a gente pode observar nessa tela do Fundamentei, que a empresa no longo prazo, ela registra lucro e tudo mais, mas ela registrou prejuízo em alguns momentos, então ela é cíclica, como toda empresa de commodities, a gente vê aqui que ela registrou prejuízo, ela já registrou lucro de 377 milhões e também já registrou lucro de 189 bilhões, pessoal. Então, quer dizer, isso aqui mostra aí como a empresa é cíclica, assim como ela registra um lucro gigantesco, ela também registra prejuízo ou registra um lucro menor, então é assim mesmo, em alguns momentos ela tem uma margem muito baixa, em outros momentos ela tem uma margem mais alta, muito também por conta dessas oscilações do preço aí do barril do petróleo. Se a gente for ver aqui no scanner PRO, do scanner da bolsa, a gente pode ver que o preço aqui da ação da Petrobras, estou pegando a ação preferencial Petro 4 aqui, a gente vê que ele está mais próximo da mínima do que da máxima nos últimos 12 meses, mas não está tão próximo assim da mínima, a gente vê ali esse reloginho aqui indicando 40% acima da mínima dos últimos 12 meses e cotada, então no momento, a R$24,47. A gente pode observar aqui também que o scanner PRO, do scanner da bolsa, esses pontinhos vermelhos, são as vezes em que a ação da Petrobras apareceu nessa aba aqui da esquerda, onde investir hoje, então essa aba aqui, ela não é uma recomendação de compra ou de venda, mas é uma aba bem interessante que nos mostra empresas com indicadores fundamentalistas baixos e que ao mesmo tempo estejam com indicadores gráficos mais baixos também, então lá se utiliza muito o RSI, que é o índice de força relativa, quando ele chega ali perto dos 30, indicaria ali uma sobrevenda daquela ação e portanto que a ação provavelmente estaria fazendo um fundo, então ele alia, esse sistema aqui eu acho muito interessante porque ele alia a análise fundamentalista com análise gráfica, se a gente for pegar o preço justo conforme a fórmula de Graham, aqui seria de R$95,26, mas claro, a gente tem que ter um certo cuidado aqui porque a Petrobras apresentou um lucro gigantesco, principalmente nos últimos dois anos e a fórmula de Graham, ela leva em consideração o LPA, que é o lucro por ação e nada mais normal em uma empresa cíclica como uma petroleira que esse LPA esteja muito alto em momentos de alta do ciclo, então a gente pode observar aqui que isso acaba distorcendo sim um pouco a fórmula e empurra esse preço justo lá para o alto e a gente pode observar aqui alguns indicadores da Petrobras, a gente vê por exemplo ela tem um PL de 1, então eu já vi muitas pessoas falando que a ação da Petrobras está barata porque ela negocia com um PL de 1, mas a gente tem que ter sempre um cuidado aqui quando a gente fala das cíclicas, o Peter Lynch ensina isso no livro dele que as empresas cíclicas quando elas estão com um PL baixo, isso não necessariamente significa que elas estão baratas, mas que elas podem estar próximas ou já vivendo a alta do ciclo da sua commodity então a gente vê aí que realmente a Petrobras está surfando uma alta então o lucro vai muito para o alto e empurra o PL para baixo então isso não necessariamente significa que a ação está barata não estou dizendo que ela está barata ou cara, não é esse o objetivo do vídeo eu nunca faço isso nos meus vídeos, eu só estou dizendo que a gente tem que ter esse cuidado ter que olhar isso, e não adianta também reclamar, vejo as vezes as pessoas reclamando da interferência política e tudo mais, não adianta reclamar disso, isso é um fato a Petrobras sempre vai ter interferência política, quem investe na Petrobras já sabe disso então pessoal, se a gente for aqui olhar, só para finalizar o vídeo, os dividendos da Petrobras nos últimos dois anos, principalmente a Petrobras pagando grandes dividendos mas por um longo período pagando poucos dividendos ou nem pagando dividendos também bem característico de uma empresa cíclica como a Petrobras por isso que a gente nunca pode comprar uma ação pensando naquele dividendo do momento porque na verdade isso aqui faz parte dos ciclos e aqui se a gente for olhar o patrimônio líquido da Petrobras a gente vê que por mais que a Petrobras tenha oscilações grandes a gente vê que no longo prazo ela vem gerando crescimento de patrimônio líquido sofreu por bastante tempo, mas no longo prazo a gente pode dizer que vem gerando crescimento de patrimônio líquido, embora não seja um crescimento assim tão expressivo, a gente vê que realmente ela é bem cíclica isso aqui mostra exatamente isso pessoal, quero saber se vocês têm ação da Petrobras ou não deixem nos comentários aí ou de outras petroleiras eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado um forte abraço a todos e até a próxima